Bom gente, vamos ao início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist Carla Responde. E aí nessa sessão eu vou atender ao e-mail de Mirney Bernardo Cavalcant. Ela me mandou um e-mail no dia 18 de 11 de 2016, faz tempo pra caramba, foi em novembro do ano passado. Mas é como eu sempre falo nos vídeos, né? Não é todo dia que eu faço sessões referente à playlist Carla Responde. E, enfim, eu acesso os e-mails por ordem de chegada. E eu recebo vários e-mails diários, então eu vou atendendo aos pouquinhos. Então, exemplo, quem me manda e-mail hoje provavelmente vai demorar pra caramba pra eu acessar. Porque eu não passo ninguém na frente de ninguém, né? Eu vou realmente ir respondendo por ordem de chegada. Bom, a Mirney, ela fala aqui. Ana Carla, boa tarde. Sou aluna de pedagogia. E aí ela colocou entre parênteses disciplina psicologia do desenvolvimento. Ela, acredito que no dado momento ela estava apagando essa disciplina. assisti suas vídeos, aulas no YouTube e gostei bastante da forma leve e clara com a qual você explica as fases do desenvolvimento psicossocial de Eric Erikson. Gostaria só que você esclarecesse um pouco mais sobre o que são as vertentes, resolução, solução, positivas e negativas, e o que elas representam. E aí ela diz aqui, estou na fase da elaboração do meu projeto de monografia, que estará como tema, inclusão na educação de jovens e adultos. Percalços e desafios na educação de jovens e adultos com dificuldade de aprendizagem. Bom, enfim, eu acredito que pelo tempo ela já deve até ter concluído a monografia dela, né? Mas, mesmo assim, eu vou responder, porque eu sempre falo nos vídeos que não importa o tempo, não importa. No momento que eu acessar o e-mail, eu vou responder, eu vou atender. Então, independente se ela já concluiu ou não a monografia, eu vou atender a dúvida dela. Bom, o que é uma vertente, né? Se a gente for no dicionário e for, enfim, verificar o significado de vertente, a gente vai ver que refere-se a direcionamento, a sentido. Então, vertente quer dizer sentido. E aí o que é que acontece? Erick Erikson propõe uma concepção de desenvolvimento em oito estágios psicossociais. E aí esses oito estágios psicossociais se assentam em oito idades, que decorrem desde o nascimento até a morte, certo? Pertencendo as quatro primeiras idades ao período de bebê e de infância, e as três últimas aos anos adultos e à velhice. Então, o que é que acontece? Erick Erikson, em sua teoria, nos mostra que cada estágio é atravessado por uma crise psicossocial, que vai estar entre uma vertente positiva e uma vertente negativa, ou seja, entre um sentido positivo e um sentido negativo. Então, por exemplo, o primeiro estágio é até um ano, né? O primeiro estágio é até um ano de idade. E aí esse estágio trata-se da vertente positiva confiança e da vertente negativa desconfiança, né? Então, bem, a vertente positiva é a confiança, a vertente negativa é a desconfiança. São dois polos onde a criança vai, consiste aí, esse estágio, numa crise entre esses dois polos, entre essas duas vertentes, ou seja, entre esses dois sentidos, positivo e negativo, tá? Então, o que é que acontece? Se o bebê, nesse estágio, é uma vertente positiva, o amadurecimento vai ocorrer de forma equilibrada, ele vai ocorrer de forma confiante, tá? A gente viu que a vertente positiva é a confiança. Então, o bebê, ele vai se sentir estimulado a perceber que existe um mundo em movimento ao seu redor, que o mundo não é uma extensão dele, que ele e a mãe não são apenas uma pessoa, porque o bebê, quando nasce, ele tem a percepção de que ele, o mundo, é único, o mundo é uma extensão dele. O peito da mãe é uma extensão dele, o peito da mãe faz parte do corpo dele. Ele não tem essa percepção de que ele é um e a mãe é um outro, né? E aí, nessa fase, nesse estágio psicosocial, confiança versus desconfiança, ele vai se sentir estimulado a perceber que existe um mundo em movimento ao seu redor, que esse mundo não é uma extensão dele, que ele e a mãe não são apenas uma pessoa, mas ele se sente confiante em deixar a mãe se ausentar, porque ele sabe que ela vai voltar, né? E isso é possível a partir do cuidado, do cuidado da mãe, ou do cuidador, enfim, em todas as modalidades, né? No que diz respeito à alimentação, no que diz respeito à higiene, à locomoção, no que diz respeito ao aprendizado das palavras, no que diz respeito ao aprendizado dos significados das palavras, tá? Então, se esses cuidados, eles são negligenciados, o bebê tende a partir para o sentido, ou seja, para a vertente negativa. A criança, ela pode desenvolver medo, ela vai desenvolver aí receios, sentimentos de desconfiança, que poderão vir a refletir nas relações futuras, na vida, em sociedade, né? E daí se tem a virtude de cada um desse estágio. Erickson, ele acredita, né? Que o desenvolvimento bem-sucedido, que no caso é a solução, resolução positiva, se baseia sobre um equilíbrio entre as duas vertentes, né? E aí, quando isso acontece, quando acontece um equilíbrio entre as duas vertentes positivas e negativas, a criança, como virtude, nessa fase, por exemplo, a primeira fase, o primeiro estágio psicossocial, ela vai adquirir a esperança. Essa é a virtude correspondente a essa fase, quando o bebê, nesse estágio de desenvolvimento, ele vive aí esse equilíbrio, né? Da vertente positiva e negativa. E aí, Erickson, ele descreve essa virtude e a esperança como abertura à experiência, onde isso aí vai estar temperado por algum receio de que o perigo pode estar presente. Ou seja, confiança demais também faz mal, porque aí ele vai se sentir com autonomia demais para fazer o que quer, certo? E desconfiança demais também vai fazer mal, porque ele vai se sentir seguro, ele vai ser um bebê munido aí de medo, quando a mãe se ausentar, ele vai se desesperar loucamente, porque a mãe se ausentou. Então, por isso que Erickson vem falar que a resolução e a solução de cada um desses estágios está no equilíbrio entre as duas vertentes, vertente positiva, vertente negativa, que vai aí desencandear uma virtude que, como eu falei nesse primeiro estágio, por exemplo, a virtude alcançada quando há esse equilíbrio é a esperança, certo? Bom, então é isso, gente. Espero que eu tenha respondido a dúvida de Mirney. Mais uma vez eu peço desculpas a ela pela demora em acessar o e-mail dela. Se ainda ficou alguma dúvida, se vocês quiserem ter uma noção mais precisa, mais abrangente, referente às teorias de Erick e Erickson, vocês podem acessar a playlist cujo título Teorias de Erick e Erickson. E lá vocês vão encontrar de forma detalhada os vídeos referentes a cada um desses estágios psicossocial, certo? Bom, então é isso. Na descrição do vídeo vai estar o meu e-mail para mais dúvidas, para solicitação de assunto também, quem tiver interesse em algum assunto. Ó, Carla, eu tenho interesse em tal assunto, explana ele no canal, e aí eu trago o teu assunto para dentro da playlist de apelido. Tua dúvida eu sempre vou trazer para dentro da playlist de Carla Responde, mas é aquela coisa, né? Como eu sempre falo, peço a vocês paciência, tá? Porque eu vou atendendo aos pouquinhos quando eu faço sessões referentes a essas playlists, e por ordem de chegada, tá certo? Na descrição do vídeo também vai estar o link do meu canal secundário, canal novo, que eu abri recentemente. O nome do canal é Só Psicanálise, onde lá eu abordo temáticas dentro do campo psicanalítico. Então, quem tem interesse nesse campo, então se inscrevam lá, vai estar bem interessante as temáticas, e vai ser bem interessante o canal, certo? Bom, na descrição do vídeo também está o link dos meus blogs. Quem quiser conhecer e tiver interesse, também fique à vontade. Vai estar o link das minhas redes sociais. Apesar de não responder mensagens via redes sociais devido ao excesso de pessoas, que eu não consigo dar conta, e aí eu não respondo a uns e outros não. Não respondo ninguém. Mas quem quiser adicionar, fique à vontade para acompanhar de perto, né, as publicações que eu faço referente aos meus projetos, tá bom? Eu só respondo mesmo por e-mail, certo? E aí eu trago o e-mail para dentro do canal, tá bom? Bom, então é isso, gente. Inscrevam-se aqui no canal também. Aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área em qual eu estou em formação é a psicologia, e aí por isso eu dou uma ênfase maior a essa área, mas vez ou outra eu abordo outros assuntos também em outras áreas, na área de humanas, além da psicologia, na área de saúde, na área de exatas, sobre as coisas da vida, sobre qualidade de vida. Então, enfim, fiquem à vontade para se inscrever. Bem, se você gostou do vídeo, dá um like, tá? Se você não gostou, fique à vontade para dar um dislike e pode colocar no comentário do vídeo a tua crítica, certo? Desde que seja uma crítica construtiva, tu pode colocar lá para que eu possa ler, refletir e melhorar quanto a minha didática no que diz respeito a construir conhecimento aqui com vocês, tá bom? Bom, então, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.